Olá galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A música de hoje é Lamento Sertanejo, do Dominguinhos e Gilberto Gil. Música de Abertura Galera, então falando um pouquinho sobre Lamento Sertanejo, é uma música que está no compasso 2x4, ou seja, nós temos dois tempos dentro de cada compasso. Para a gente entrar na música, a gente vai combinar o seguinte. 1, 2, 1 e Lá, Sol, Fá, Ré. Beleza? Segue a música. As notas que nós temos na música são Si grave, 2ª casa, 5ª corda, Ré, 4ª corda solta, Mi, na mesma corda, porém na 2ª casa, O Fá, do ladinho do Mi, na mesma corda, 3ª casa, Sol, 3ª corda solta, Lá, mesma corda, porém na 2ª casa, Si bemol, Si, 2ª corda solta, Dó, 2ª corda, 1ª casa, Ré, na 3ª casa, na mesma corda, Mi, E o Fá. Beleza? Vamos aprender a música, então? 1, 2, 1 e Lá, Sol, Fá, Ré. E, Si, Ré, Fá, Mi, Sol, Ré, Fá, Fá, E, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Lá, Ré, Si bemol, Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Si bemol, Lá, Lá, E, Ré, Dó, Si, Lá, Fá, Ré, Fá, Lá, Sol, Lá, Sol, Ré, Fá, Fá, E, Ré, Fá, Lá, Dó, Si, Lá, Fá, Fá, Ré, Dó, Dó, Ré, Fá, Mi, 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 Sol, Ré, 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 Ré. E daí a gente finalizou a música, beleza? Galera, no início desse vídeo eu apresento a música pra vocês e no finalzinho dela eu faço essa parte aqui. Certo? Quem se sentir preparado pra tocar essa parte pode me chamar nas aulas remotas, pode me chamar no WhatsApp pra gente aprendê-la. Mas é muito importante que a gente pegue essa melodia do início e aí depois a gente faça esse arranjo aí pro final, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e dúvidas podem entrar em contato conosco, beleza, gente? Um grande abraço pra todo mundo e até mais!